O gordinho da Zep que agita os papéis Gente é gordinho da Zep Corbola que é pra Pide a foda Efe é tudo bem neguinho Agora feia, redorenta e mentirosa Aí não neguinho Aí eu vou até Eu sou a dona Zep Eu sou a dona Zep Esse aqui é nosso Se me der agarrado com ela Cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois sofrinhos, desconsado Tá com pena, levo ela pra casa Porque nem diga que eu quero essa mulher Passadores tão na vista E pra dizer como ela é Cadu a nariz de tomada Sem bunda, pernita, corpo de minhoca Banguela, orelhuda, tem unha encravada Com o peito cair de um caroço mais forte Cabina, despeca, da fora vai embora Se não vai dançar Chamei do guerreiro Desculpa cedo com o pedre Quebido pra exorcizar Oi, passa Pede mais que o uro por canhão Vou falar bem curto e grosso Fui, tira, hein Já falei pra vazar Coisa igual no cacete E vai pra puxar Tu é C Eu sou a dona Zep Puxa, tu é C Boa Puta Temper Mas quebra todos volunteers Agarrado, com ela Sephora que ligar Tô ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico ou dois sofis desfusados Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de casa eu quero essa mulher Passadores tão na pista e pra dizer como ela é Cá, olha a nariz de tomada, sem bunda, pernita, corpo de milhoca, banguela, orelhuda Tem uma encravada, com peito caído, um caroço nas ponte Vem cabina, despeca, vai fora, vai embora, se não vai dançar Chamei do alguém rei, desculpa cedo, compadre, quebido, pra desocisar Oi, passa! Pede mais que o urubu, canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein? Já falei pra vazar, coisa igual no cacique, ué, pai, papuxa, tu é C Eu sou a dona de Gigi, esse aqui não é C Puxa, tu é C Puxa, tu é C Puxa, tu é C